Não confessam que Jesus é o caminho que leva a Deus Todos povos e nações Hão de se prostrar diante do Rei Jesus Jesus é o Rei da Glória O Rei da Glória O Rei, Rei dos Reis Ele é o Rei da Glória O Rei da Glória Jesus é o Rei, Rei dos Reis Ele é o Alfa e o Ômega Pão da vida maravilhoso Teu sorte vai na eternidade Se liga a paz do Emmanuel Videira, verdadeira luz do mundo Pô, pastor É o caminho verdade A vida foi na cruz Jesus morreu por nossos pecados E completou o plano de salvação Jesus esmagou a cabeça da serpente Sob a morte triunfou O nome de Jesus Está acima de príncipe Quando o povo está de domingo em poder A vida foi na cruz 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 A vida foi na cruz